Caros amigos que acompanham nosso canal, autor da própria saúde, sou eu, Daniel Forjaz, aqui para lembrá-los de que hoje é segunda-feira. E como toda segunda-feira é dia de transmissão ao vivo no nosso canal e na nossa página do YouTube. Então se você quer saber muito mais sobre como tratar psoríase com o uso de plantas medicinais, esteja comigo hoje às oito e meia da noite, seja no canal do YouTube ou seja na nossa página do Facebook. E quem estiver acompanhando a gente vai poder baixar gratuitamente o material exclusivo sobre esse tema que eu estou preparando para você. Então compartilhe esse link, compartilhe pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo seu e-mail e convide o máximo de pessoas para estar com a gente também acompanhando essa transmissão. Te espero lá hoje, oito e meia da noite, no nosso canal ou na página do Face. Até lá!